Olá família! Gravando aqui mais um vlog pra vocês aparecendo aqui nesse vídeo, né? Continuação daquela tatuagem, esse vídeo vai estar incluído em algum vlog de Jack, mas vai estar tudo na descrição aí do Lucas Tatua aqui em Camaçari. Você que é de Camaçari, região, Lauro de Freitas, Salvador, Tassi, Mões Filho, Candeias, Gias Dávila, você que é de região ou você que é de outro estado, né? Quer vir pra cá, pode vir fazer a tatuagem com ele ou então paga a passagem dele que ele pega o avião vai aí fazer a tatuagem na sua casa também, aí em outro estado, São Paulo, Rio, Santa Catarina, onde for aí. Ele faz, gente, tô fazendo aqui, tá ficando show, gente. Eu vou virar a câmera ali, tá? De frente pro espelho pra vocês verem ali, viu? Olha só, família! Lembra, vocês que assistiram o vídeo anterior, que só tinha o rostinho do leão, né? Porque eu não tinha aguentado também, a gente também já tava com sono, mas ó, tá fechando aqui, tá vendo o fundo? Depois ele vai trabalhar lá em cima, Lauro, no ombro, que é pra recuperar essa tatuagem de cima, que ela tá bem embaçada, aí vai recuperar. Mas aqui, ó, ó o realismo dessa tatuagem, gente. Ó a cara desse leão, gente, ó. E claro que tá cicatrizando, ainda tá com casquinha em tudo, viu? Mas ó a juba dele, ó o movimento que tem, como se um vento tivesse pego na juba, ó, fechando aqui, ó. E aqui embaixo, gente, olha a águia. E aqui é uma surpresa, ó. Arthur me cobrou. Cheguei em casa, Arthur, cadê, papai? Eu e o senhor, eu e você, quem não tá aqui? Aí eu ia botar um guerreiro aqui, gente, mas nada a ver. Eu vou botar uma homenagem a meu filho. Porque meu filho, pra mim, é minha vida. Ó, tatuado aqui, ó. É minha vida, sabe? E eu vou tatuar meu filho aqui em homenagem a ele, pra mim nunca, nunca desamparar. Já não desampara, né? Mas vai tá aqui, ó. Tá vendo? Uma homenagemzinha a meu filho. E aí, gente, o que vocês tão achando? Coloca aí nos comentários aí, dá essa moral, o que vocês tão achando, viu? E tá na descrição aí o endereço de Lucas, contato de Lucas, WhatsApp, tudo aí, ó. Olha só que lindo. Eu sempre tive o sonho, gente, de fechar meu braço. Sempre foi minha vontade fechar meu braço. É um amigo que a gente conhece das antigas mesmo, de verdade, gente, aqui de Camarçari, viu? E viu o progresso dele, cortava o cabelo de John John, meu, como eu já falei no outro vídeo. E é um guerreiro, né? Ele veio com esse dom, ele tem um dom agora de tatuagem realista. Que, gente, tá sucesso demais. Vai no Instagram dele, segue, gente. Dá essa força, dá essa moral, tá? Mesmo que você não mora aqui na cidade, mas você acha bonita, admira a tatuagem, segue lá, dá essa moral, tá? Olha que lindo leão. Olha só a águia, né? Tá assim pequena, tá cicatrizando. E aqui embaixo, olha que lindo. Ainda falta terminar, falta detalhe ainda. Olha o detalhe. E o abraço é mais picinho. Que detalhe lindo. Então ainda vai vir detalhes aí, viu? Daqui a pouco vocês vão ver todinho como é que vai ficar isso aqui, o final. Família, o homem aqui pediu arrego. Não, não é que pediu arrego, não, gente. Aqui a pele, ela fica bem, bem tipo, castigada, né? No mais tradicional falando, no mais simples, né? Por quê? Porque terminou aqui de fazer a juba, de completar, entendeu? A juba aqui do leão. Aí a pele já vai começar a ficar sensível. Aí vem pra cá, pra essa dobra aqui do cotovelo aqui, ó. Entendeu? Fica mais sensível ainda. É tanto que ele falou que tem muita gente que deixa esse espaço em branco, porque é muito sensível. Aí desceu pra cá, pra fazer essa daqui. Aí que ficou mais sensível. Ficou tudo sensível. Aí só falta um detalhe, gente. Aquela bola lá atrás da cabeça, entendeu? Detalhe. E mais alguns detalhezinhos de branco, alguma coisa do tipo pra ele jogar. E a pitada dele, que é o colorido, né? Os olhos, essas coisas. Aí ele vai lançar um colorido ali. Atrás da cabeça, o pessoal ali. A linha de Arthur. Tá vendo? Aí vem ainda o nome, né? Se na próxima sessão der certo, vem o nome. E a data de nascimento de Arthur. Tá? Então, é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like, deixa o seu comentário, viu? Vai lá no Instagram, lá, do homem. Fala que veio pela família Chicletinho. Dá essa força lá. Curte, comenta, compartilha. Viu, você que é de Camarçaria em região, tá na descrição do vídeo aí. O endereço, o contato, tudo dele aí. O arroba no Instagram, tudo. Viu, gente? Acompanha a gente lá também no Instagram, viu? E é isso. Não sei se já que vai continuar esse vlog, né? Porque já que às vezes pega que continua o vlog. Não sei. Mas é isso aí, Caminato. O nome, tá bom? Vai mostrar ele aqui, tá? Quer dever mostrar não o nome? O dragão que você fez? Tchum, 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 tchum. Ok. Isso aqui é? Não sabe. Você não sabe o que é isso? Não. Tem certeza? Não. Tem certeza? Sim. Você não vê boné, boné? Eu não sei o que é isso. Você não vê um homem com criança? Você não vê pai joelho? Não. Não? E o papai abraçando uma criança? Quem é essa criança? Um papai. É diferente. É diferente. É diferente? Já falta terminar. Falta colocar seu nome. Mas eu não penso. Onde que você tá vendo? Qual que é a situação de cima do papai? Aqui é o boné assim, ó. Tá assim, ó. Vem cá. Vem cá. Eu tô assim agachado do jeito que eu tô. Fica em pé. Fica em pé. Aí você tá de boné. Já abraçando. Já abraçando. Já tá deixando. Já tá deixando. Já tá deixando. Já sei que o boné é pra trás. Onde que deu? Não. Não, porque eu não vou esbaralhar. Falta botar seu nome ainda. O papai vai botar seu nome. Vai botar seu nome. Vai botar um efeito aqui ainda. Falta uns efeitos. Efeito de branco. Você gostou? Ela tá trabalhando ainda. Ainda faltou transição. Tardeira. Mas ele some. Morte e some. Oi, família. Não aparecia aqui ainda, mas tá aparecendo agora, né? Pra vocês virem a tatuagem de torre, como ficou linda. Eu tô indo ali na rua. Vou passar no mercado. Vou comprar uma... Ah, eu acho que é uma carne. Falta umas besteirinhas só. E vou aproveitar também e vou passar no shopping pra levar a Tuzinho pra comer o milkshake dele e o hambúrguer que ele veio me pedindo há tempos. E eu levo vocês com a gente. Eu tô aqui com essa blusa que eu amo. Tô com a calça da Shea. E esse sapato da Shea. Vou mostrar pra vocês como é lindo esse sapato. Eu sou apaixonada nesse sapato, gente. É a coisa mais linda. Olha. Eu amo demais esse sapato. Pegamos, gente. Mas tá uma fila de carro pra entrar. Pra ir. Acho que abriu agora. Aqui vai dar duas horas da tarde. Abriu uma. Abriu por agora. Tô aqui na sociedade. Né, Arthur? Você quer um sonho agora. Você quer um sonho? Eu vou levar a realidade. Corta esse cabelo. Vou beber milkshake. Vou beber milkshake. Vai lá. Pula lá pra mãe ver. Vai lá pra ver. Já chegamos, gente. Lá na frente tem uma decoração bem bonitinha. Tiro até uma foto. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem algum brinquedinho ali, gente. Algum negócio de pula-pula, sei lá. Não, é... Ensina de bolinha. Trinta reais. Trinta reais. Trinta reais. Trinta reais. Trinta reais. Alguma coisa ali. Tá. Pira lá. É cogum... É marshmallow. O que é mesmo? Escolhe três aí. Três pacotes. Três. Três. O que você quiser. Esse marshmallow, filho, vem pouquinho, não? Aí, gente, o Arthur já soliu já os dele. Tá na promoção aqui, ó. Três por doze. Aí, Arthur pegou os três. Um marshmallow, minhoquinha ali, com açúcar, azeidinha e a amora, né, Arthur? Um, toma você! 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 Tá aqui ali fazendo conteúdo por Instagram, tá vendo? Na rua, com a família de patinho, olha o que a gente segue da série. Um, toma você! Um, toma você! Quatro, cinco, nove reais! Um, toma você! Ah, isso tá pra ver esse bolha de ouro mais, um, mais dono! Mais dono! Mais dono! Mais dono! Mais dono! Canta agora aí, qual é a música joga, tá? Olha o pagodão lá O pagodão que eu tô falando na música Olha o familiar tu fez as compras dele Né, tu? Ah, você vai falar não Batata Slime Não gosto de slime E três kits de Balinhas, né? E eu quiser comprar isso É, isso é água Olha, achamos em cima aqui, gente Fofinho, olha que coisa linda R$70,00, mas olha que lindo Fofura Aí tem esse aqui também, ó De R$50,00, unicórnio Ó, que fofinho Olha, já tem tanto osso Ai, gente, tô precisando de um negócio desse, ó Já que tá grávida não é isso, gente É pra limpar o rosto Da maquiagem É, unicórnio, que lindinho, né? É, olha, esse aqui tá R$7,00 R$7,00 Acho que eu vou ter que pegar uma toalhinha E essa tá R$11,00 Tem que pegar um negócio aqui Esse não fecha, sabe? Aí eu acho que vai secar Eu preciso disso, gente Pra limpar a maquiagem Olha, gente, meu sonho Quando eu era pequena Era uma boneca desse tamanho, é Aqui tem uma seção de slime, olha Com glitter, sem glitter Aí tem massinhas Várias massinhas De R$20,00 aqui, ó Vem um bocado de massinha Um, dois, três, quatro Cinco massinhas de tutti-frutti R$20,00 Precinho bom, ó Martuzinho, pega as massinhas Brinca, brinca, depois enjoa E larga lá, fica dura Ó, tem mais coisinha ali Ó, brilha no escuro Pô, vivenho, é arte, viu, gente? Tem uns kits aqui embaixo Já comprava esses kits pra ele Ó Esse aqui vem dois, três, quatro, cinco, seis Esse vem quatro Esse daqui vem três, seis, oito massinha Tem várias opções, olha, gente O que mais tem aqui é opções de coisa na Americanas Já estamos comendo o Subway, né? Estamos comendo o Subway, gente, olha A gente iniciou ele na saudável, né? Saudável, entre asco Que a gente liberou aqui o refrigerantezinho Pra ele tomar hoje Apesar que ele não é fã Ele vai beber água Coisa boa, né, Arthur? Tá gostando? Tá bom? Uhum Tá gostando? A cara dele vai refrigerante bom, né? Só por causa do gás, né? Ele bota no molhinho Já que já se antecipou O meu ainda tá lacrado Ah, não Ela já tá comendo o meu também, ó Tá aberto ali, ó Tá comendo Eu ainda não apareci, né? Tava sem aparecer direito Aqui Tá aparecendo agora Tá comendo o meu, né, filho? Tá delícia O molho O molho Você apaginou pelo molho, hein? Ó, gente Vou pegar o milkshake Aí eu abaixei o aplicativo Ele é R$17,00 Mas o aplicativo ficou R$11,90 500ml, ó Esse quartozinho Esse aqui é meu editor Então eu tô tomando Vamos ver isso aqui Porque a tampa tá saltando Vou puxar agora aí Puxa, o que eu tenho aí? Tá lá Puxa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a família, a decoraçãozinha. Fim. Família, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da tatuagem de torre. Mas ainda falta finalizar, tá? Não finalizou ainda. Espero que vocês tenham gostado desse passeio gostoso que fizemos quartozinho lá no shopping. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.